Música Bem-vindos ao Mágico do Pé Especial No programa de hoje eu vou falar sobre o Zagor Faz tempo que eu não falo sobre ele Normalmente as revistas que eu leio eu faço direto resenha para mitos E acabo não trazendo os vídeos Mas eu gosto bastante do personagem E agora ele recebeu mais um passo Para conseguir se firmar entre os leitores Que ele vem capengando de um tempo para cá Mas é o Zagor Nova Série Ano passado foi lá para junho Metade do ano mais ou menos O Zagor ganhou uma nova publicação Formato italiano que é o Zagor Classic Eu até cheguei a fazer algumas críticas Porque eu queria muito mais as histórias mais recentes Do que as histórias clássicas Mas as histórias clássicas estão fazendo sucesso E isso é muito bom Foram até agora sete volumes Já foram lançados sete volumes Está mais ou menos até edição 4 Da Zagor original Que é meio confuso Porque originalmente o Zagor foi lançado Naquele formato talão de cheques De tirinhas de jornal basicamente Tirinhas de jornal não A gente fala jornal Mas são tiras E depois copilado no formato italiano Então recebeu um outro tratamento Esses primeiros números Muitos primeiros números Se eu não me engano são os 36 Ele tem essa reorganização Então enfim Esse é o Zagor Classic Está na edição número 7 E eu estou aprendendo a gostar dele Principalmente nos últimos números Das revistas mais recentes A gente tinha a Zagor Especial Que tem histórias muito legais Mas ela tem o formato pequenininho Com 260 páginas mais ou menos Trazia Max Zagor Trazia o Zagor Mais recente também Da revista Mensal Depois que a Mensal foi cancelada em 2018 A revista Mensal do Zagor Que é publicada na Itália Ficou na Zagor Especial Que era bimestral Então era um compilado de vários De vários títulos do personagem Mas ele era lançado Tanto no formatinho Quanto no papel jornal E muita gente não gosta Tem a numeração alta Aquela frescura de numeração alta Que não representa nada Principalmente para as revistas da Bonelli Enfim Depois de toda essa trajetória Com o Zagor Que já foi um dos principais personagens Da Mythos Já teve mais de três Teve três, pelo menos, séries Que eram regulares E outras especiais Ele vinha amargando Uma derrota muito grande Sendo provável Até que ocorresse Seu cancelamento definitivo Enfim Zagor Classic fez sucesso E agora A gente tem Zagor Nova Série Focado nesse material mais recente Aqui as revistas Que eu tenho em mãos São as edições Número 634 635 636 De maio a julho de 2018 E na edição número 2 A gente tem 636 637 E 641 Que é a última história As histórias aqui Elas têm Dois anos De idade De hiato Entre O original italiano E essa publicação nacional Sem contar Que está no formato italiano Está em um papel Offset Mais Durável E mais bonito De ler Tem uma arte Um tratamento gráfico Bem interessante Embora eu sinto a falta De mais textos Introdutórios E Que desenvolvam As histórias Eu gosto bastante Desse tipo de texto A gente tem apenas um Aqui Falando como vai funcionar Inclusive que a Zagora Especial Ela vai Entrar Num hiato Ela vai Ficar não cancelada Mas No ano de 2021 A gente não vai ter nenhuma edição Voltando só para 2022 Dependendo de como for A Zagora Nova série Bem enfim Essa introdução toda É para falar Como eu estou feliz Que a editora Está lançando Essas histórias Aqui Nesses dois Nesses dois encadernados Dá para se chamar De encadernado A gente vai trazer Como eu disse São seis edições italianas A ideia É que Eu não sei se vai ter Uma periodicidade certa Mas por enquanto Ela foi Ela está Numa periodicidade Bimestral Ou seja Dezembro de 2020 Fevereiro de 2021 Com Duzentas E sessenta Duzentos e trinta Páginas Lá Duzentos e sessenta Páginas Vai variar Mais ou menos Nessa Nesse número E Bem Com isso Provavelmente Vai avançar bastante Se ficar em Bimestral Com três edições Cada A cada ano A gente vai ter Dezoito edições Provavelmente Se não voltar A Especial A gente vai ter Max Zagor Também sendo publicado Dentro de nova série E é uma pegada Bem interessante É uma proposta É um projeto Bem legal Para trazer os Zagor Para novos leitores Até o número um Na capa Ele também Funciona Como chamativo Nessa primeira história Ela tem o texto Do Moreno Buratini Com os desenhos Dos irmãos Expósito E tem uma história Bem interessante No formato Que ele vem Fazendo No ano de 2018 2017 2018 Eu acho que A Sérgio Bonelli Tinha uma diretriz Pro Zagor De revisitar Personagens Vilões Que foram Mencionados Que participaram De alguma edição Antiga Mas nunca mais voltaram Nessa daqui Por exemplo A gente tem O retorno De dois personagens O Homem Voador Que ele participou Da Classic Zagor Número 4 Se eu não me engano Ou seja Os primeiros números Da série E aqui Ele ficou preso Durante todo esse tempo Aqui ele está retornando E tem Toda uma passagem Sobre vários locais Que eram importantes Para aquela história E que agora Virou meio aquela série O Mundo Sem Ninguém Passou muito tempo Depois dessa primeira história Que foi publicada Nos anos 60 E serve para o primeiro leitor Porque Todo o contexto Desse personagem Toda a apresentação De cada um desses personagens Está aqui Em recordatórios enormes Bem grandes Sobre quem é o personagem Como que foi o embate dele Com o Zagor E como que ele acabou Ficando preso O outro personagem Que O outro vilão Que vai fazer dupla Com o Homem Voador O Homem Voador É basicamente Um cara que veste Uma roupa Que plana E tem Poderes hipnóticos Ele já tem Uma pegada fantástica Mas o outro carinha Aqui Ele é muito mais Ele é muito Super Muito mais super heróico O Zagor Essencialmente Um herói Da era de prata Dos quadrinhos Norte-americanos Mas com histórias Ambientadas Nos anos Trinta Quarenta Do século XIX Então esse segundo personagem É um carinha Que tem poderes Elétricos E aqui a gente vê Até o poder dele Ficando cada vez Mais forte Na época Que ele apareceu A primeira vez Lá para Zagor Cento e Trinta Alguma coisa Ele Não tinha Ele tinha menos Poderes Do que ele tem agora Mas ele já tinha Um uniforme Especial Para mostrar Como ele é Diferente Dos seres humanos Comuns Enfim Essa é a primeira história Ela é bem legal Ela vai envolver Todos os Personagens Secundários Principalmente Do homem Do homem voador Eles tinham escravizado Vários aborígenes Que faziam Meio que A aldeia dele Essa aldeia Aérea E agora eles retornam Para uma Para uma história legal Eu achei Bem divertida Essa primeira Essa primeira Narrativa Essa primeira Revista Do Zagor Nova Série A segunda História Ela vem Com duas Como eu disse Os Vigilantes E Lágrimas Negras Bem Os Vigilantes Ela tem roteiro Do Antônio Zamberlati Com o desenho Do Marcelo Mangianiti Mangiatini Aqui a história Começa Com uma Uma garota Fugindo De um De um puma Aí tem que atravessar Essa ponte de pedra E um lobo Está do outro lado A garota no fim Acaba caindo Para a morte Para o vazio Eterno Essa passagem Essa primeira sequência Na verdade É o sonho De uma pessoa Que é um outro Personagem Voltando Nesses grandes Retornos Do Zagor E é um personagem Que foi acusado Injustamente De ter matado Alguém No fim Ele era inocente Mas tinha Alguma coisa Com poderes Paranormais No caso Esse cara Ele fala Com animais Os animais Entendem O que ele fala Bem A história Vai mostrar Ele voltando Para casa Para ajudar A irmã A irmã Era essa pessoa Que talvez Tenha morrido No sonho Enquanto isso O Zagor Vai se envolver Numa aventura Que vai ter A participação Da irmã dele Ele encontra Uma ossada Dentro de uma caverna Descobre De quem era Essa ossada Pelo menos Pistas De quem era Essa ossada E vai investigar Na cidade mais próxima E aí quando Chega nessa cidade próxima Ele descobre Que a cidade Ela é dominada Por um banqueiro Que empresta Forçadamente Para várias pessoas Depois começa A extorquir Cada uma Dessas pessoas Enriquecendo Mais e mais A irmã Desse carinha Que aparece No início Da história Ela é uma Das pessoas Que vai sofrer Essa extorsão E o Zagor Vai se enfiar No meio Da história A lei Também está Completamente Corrompida Nessa Nessa narrativa E bem A gente tem Um roteiro Bem interessante Mais voltado Para Bang Bang Embora tenha Essa pegada Sobrenatural Aí a gente Pula a edição 639-640 Essas duas Formam um arco Então até Por isso Não foi publicado No volume 2 A segunda edição Teria São 234 E até Mais de 300 Páginas E mesmo A Mythos Mantendo Mais ou menos Um padrão E querendo Dar liberdade De número de páginas Para suas edições Ela vai tentar Não mudar muito Não ter Uma edição Com 240 Outra com 360 E depois volta Para 220 Então se for possível Fazer esse rearranjo É isso que vai acontecer E é isso que aconteceu Nessa Nessas águas Nova série Número 2 Inclusive O número 640 Ele tinha recebido Mais páginas Porque Bem As duas histórias Era para ser publicada Numa história especial No fim Se transformou Numa Dentro das águas Mensais Então tem Todas Essas 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 mudanças Bem Enfim Essa última história Que é O Lágrimas Negras Ela é uma história Com um roteiro Bem mais simples Bem mais direto Que tem Foi escrito Aqui Pelo Luiz Mignac Com os desenhos Dos irmãos Cassaro Quer dizer Os irmãos Vários irmãos Fazendo a arte Dessas várias revistas Os irmãos Os irmãos Caçaram Eu não gostei Muito da arte Deles Nessa Edição Não Não sei O rosto Dos personagens Principalmente Desse Indígena Xamânico Que é Basicamente O vilão Da história Não curti Achei estranho Me incomodou Bastante Bem Como um roteiro Que se termina Na mesma Na mesma edição Ou seja Dentro de Menos de 100 páginas Eu achei ele Um tanto quanto corrido Daria para Estender mais No entanto Mesmo não se estendendo mais Ele é uma história Bastante simples Esse indígena Que a gente vê No início da história Entra num forte Ele é expulso do forte Todo aquele preconceito Dos homens brancos Contra Os povos originários Ele é bastante Trabalhado Nessa edição Inclusive o xamã Que entra no forte Ele é escorraçado Completamente Tirado sarro Até que ele é expulso E por causa De todo esse ódio Cultivado O xamã Ele quer ser vingado As pessoas Do forte E ele começa A matar Uma a uma Dessas pessoas De uma forma Xamânica Com magia E todo Sobrenatural Que isso pode Acarretar É interessante Que ela me lembrou Bastante O tipo de história Que a gente encontra No Mágico Vento Por exemplo Inclusive eu destaco Uma sequência Bem legal Que é o Zagor Sofrendo dessa Maldição Ele é atacado Pelo xamã Também Mas Ele recebe ajuda De um outro xamã De uma outra etnia De uma outra tribo E de um espírito Interno Que desperta nele Um espírito da águia Que vai combater E os corvos Que querem Que querem matar O personagem Então tem toda Uma representação Mais subjetiva Mais onírica Dessa situação Desse embate Que eu achei interessante Enfim Esse foi Zagor Nova série Espero que tenham gostado Do vídeo Espero que Não sei se vocês gostam Não do Zagor Então comentem aqui Vocês estão afim De pegar essa nova revista Não estão Ela tem um preço Meio salgado O primeiro volume Não sei quanto que é Mas o segundo Tá aqui 49,90 Então vai variar Por esse preço Porém Ela tem O dobro Mais que o dobro De páginas De uma de Landog Por exemplo Que tá na faixa De 28,90 Enfim Acaba saindo Mais barato Do que comprar 3 de Landog Que seria Um pouco próximo Do que a gente tem No número de páginas Não vou nem comentar Sobre preço Eu acho que A Mythos ainda Tá sendo coerente Com o que ela cobra Diferente do Que a Panini Que Nossa Esse começo de ano Esses últimos Dois anos A Panini Tá pisando Na aceleradora Não sei onde Que vai parar Enfim Não é sobre isso Zaguar Novas séries Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o chapa Do preço Facebook Me sigam no Instagram Arroba o Presto Gaudio Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Tem uma resenha nova Também tem o Anchorage E o Spotify Pra quem gosta de podcast Eu tenho um podcast Junto com os amigos meus Que a gente vem gravando Ainda encontrando Uma periodicidade Mas a gente fala sobre filmes Séries Quadrinhos Sobre temas Que envolvem Essas Produções artísticas Que a gente tanto gosta Então Então os programas São de certa forma Atemporais Dá pra entrar em qualquer um deles E escutar Então eu peço que entrem Procurem Fortaleza Quântica No Spotify No Anchorage E outros agregadores Ou tem um link Aqui embaixo E ouçam E depois comentem aqui Se vocês gostam Se vocês gostam Ou não Gostaram ou não E complementem As discussões Do Fortaleza Quântica Além disso Sempre eu falo Sobre o link da Amazon Qualquer compra pela Amazon Vai ajudar muito o canal No caso No caso do Zagor Nova série Ele tem Os dois números Estão na Amazon Então Qualquer compra lá Vai Como eu disse Ajuda o canal A tentar trazer Coisas novas Títulos diferentes Pra gente comentar Aqui em vídeo É isso Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos Comentem Quero saber O que vocês acham Do Zagor O que vocês acham